Senhor, meu Deus e meu Pai, eu chego diante da Tua presença, meu Pai, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, para rogar ao Senhor pela Tua bênção e misericórdia, para pedir ao Deus que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos livre de tudo mal, de tudo perigo, que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós do Teu favor e da Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, abençoa nossas famílias, abençoa, Senhor, cada filho Teu, cada filha Tua, Senhor, abençoa nossos matrimônios, abençoa, Senhor, os nossos filhos, abençoa, meu Deus, os filhos dos nossos filhos, aqueles que tiveram a graça de ter alcançado. Oh, meu Deus, temos vivido tempos difíceis, tempos de peste, terremotos, guerras. Oh, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor guarde, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor proteja, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, guarde, Senhor, nós de todo mal. Que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor da glória, visitar cada lar nesse dia de hoje, restaurando, recuperando, salvando, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha, meu Pai, derramar o Teu amor sobre as nossas vidas. Oh, meu Deus, no dia de hoje eu insisto, Senhor, em favor da família. Que haja amor, que haja respeito, que haja, Senhor, companheirismo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser, oh Deus, exemplo, não só para a nossa família, mas para as outras famílias. Também repreendo todos os demônios que se levando contra a nossa vida nesse dia de hoje. Todo o principado, potestade, hóstia espiritual da maldade, domínio e governo, eu repreendo no nome de Jesus. E decreto, no dia de hoje, a vitória para o Teu povo. Também te peço, pelaqueles que estão doentes, enfermos, que o Senhor vier da saúde no dia de hoje. Que o Senhor, meu Deus, visite cada um deles. Aqueles que passaram por alguma cirurgia, que o Senhor venha visitar, Senhor, no dia de hoje. Venha visitar com saúde, meu Deus. Aqueles que vão passar por uma cirurgia, estão temerosos, que o Senhor venha, meu Deus, dar confiança, fé ao seu coração e que essas pessoas enfrentem este obstáculo como vencedoras. Também te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, o trabalhador, o profissional liberal, o empreendedor, o microempresário, o empresário, o vendedor, o ambulante, todas as profissões. Que o Senhor venha abençoar de uma forma especial. Que o Senhor venha conceder a vitória e a graça em nome de Jesus. que o Senhor venha, meu Deus, operar milagres na vida dessas pessoas. Que cada um possa, meu Deus, colher do fruto do seu trabalho. O Senhor venha dar força, saúde para essas pessoas. Aqueles que, meu Deus, lutam pelo pão de cada dia para trazer o sustento à sua família. Também te peço, meu Deus, por aqueles que estão presos, encarcerados. Alguns inocentemente, alguns porque cometeram algum crime, mas aqueles que se arrependeram, o Senhor tem direito a uma segunda chance. Como o Senhor nos deu uma segunda chance. Também te rogo, Senhor, no dia de hoje, pelos que estão oprimidos, ó Deus, por algum tipo de vício, que o Senhor também venha libertar no dia de hoje. Também oro pelo dizimisto, ofertante da tua casa. prospera o seu caminho, faça crescer, multiplicar e que não falte nada para a sua vida, mas que sempre tenha abundância. Guarde todos os teus filhos no ir e no vir. Abençoa a tua obra de uma forma especial. É o que eu te peço nesse dia, convicto da tua vitória e que todos que entrarem nessa oração sejam abençoados por ti em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia para você e para toda a sua família. Em nome de Jesus, dias melhores virão. Amém. Amém.